Hoje eu tô aqui nesse hobby, onde eu vou virar uma fada, assim, já não sou mais Natasha Panda, porque olha só, eu sou a Natasha fada e a rainha das fadas está falando. Algumas fadas do mal roubaram as chaves do castelo. Colete-as enquanto você progride através do hobby, então parece que temos uma missão aqui. Mas antes, é claro que eu vou me transformar numa fada, né, porque não basta ter as asas. A gente tem que ter a roupa. E tem três modelos aqui, gente, eu gostei tanto desse do meio aqui. Será que tem que escolher a cor? Hum, deixa eu ver, gente. Eu acho que verde é uma cor bonita, assim, pra asa, porque vermelho vai ficar muito, muito maléfica, né, e eu não quero ser uma fada maléfica. E aqui temos as roupinhas, olha essa aqui, eita, socorro. Eu já escolhi que eu quero verde, ai meu Deus, gente. Olha essa aqui, que linda, tipo uma coisa bem, sei lá, gente, bem grega, não sei, mas eu acho que essa verde aqui combina com o meu look também. Mas também tem essa rosa com verde, gente, eu sou muito indecisa. Ah, eu gostei dessa, ok. Vamos ver um cabelito, deixa eu tirar meus cabelos, deixa eu ficar careca. Eu acho que eu vou de cabelo loiro, porque, como vocês sabem, eu gosto de bastante cabelo loiro. E aqui um rosto, eu acho que um rosto de fada tem que ser um rosto fofinho, né, gente? Então, esse aqui, acho que eu tenho que clicar. Pronto, eu acho que eu já estou pronta pra começar aqui a minha jornada de fada, gente, estou amando. Então, bora lá, gente. Olha essa aqui, bonitinho, chefe, ponte, uma estrela. Ah, a gente voa! Gente, eu voo, eu tenho, tipo, uma gravidade. Ok, o que é isso? Eu não sei, mas eu acho que eu não posso encostar. Nós estamos aqui numa vila. Ah, que casinha bonitinha. Ai, gente, isso jogo é muito fofo. Tá, vamos ver, o checkpoint não, qual que é a madeira certa que eu tronco. Eu acho que é essa aqui, né, porque é a única que não passou a câmera. Ok, vamos lá que a gente tem que coletar as chaves. Eu não posso me esquecer disso, são quatro chaves ali no canto que está falando. Então, eu não posso me esquecer de coletar as chaves. Bora lá, pessoal. Vamos pular aqui. O bom é que a gente dá um pulo muito alto, tipo, a gente voa, literalmente. Deixa eu ver se eu peguei o checkpoint. Quase que eu não peguei o checkpoint. E aqui, como é que passa? Será que eu posso pisar? Ah, tem o momento certo. Ok, ok. E passei, gente, acho que foi. Nossa, deu boa, deu boa. Vamos escalar aqui. Eu não vi nem uma chave até agora, gente. Então, eu acho que a gente não passou por nenhuma. Onde é que será que a gente vai terminar esse hobby? Eu acho que a gente vai terminar no castelo, não sei. Então, vamos lá, então. Uh, vários. Como é que é o nome? Gente, eu esqueci o nome disso aqui. Cogumelo. Não, é o portal da Melo. Ok, vamos lá. Estou indo na ponte. O que é que temos aqui? Precisa de ajuda? Velocidade ou vida de gravidade. Acho que é por enquanto não. Estamos de boa. Ah, aqui uma chave. Coletei uma chave, gente. Ok. Ai, meu Deus, eu quase estou caindo ali. Mas tem que cuidar que esse negócio saiba por cima e para baixo. Vamos lá, pessoal. Já temos uma chave. Nossa, mas são 70 fases esse hobby. Minha nossa, gente. Mas talvez a gente consiga aqui terminar. Eu estou torcendo para conseguir. Vamos lá, né? Isso, tem umas paredes aqui muito loucas. Ai, meu Deus, acho que é melhor esperar. Bora. Espera. Ah, eu vou cortar com a minha aqui porque, né? Já que está ali, eu vou cortar. Vamos lá, galera. Aqui, peguei mais um checkpoint. E eu ainda não vejo a próxima fase. Não, a próxima chave. Eu acho que ela está mais à frente. Gente, olha lá. Tem mais umas vilas, tipo isso. Não sei, é muito louco. É um mundo dançado, literalmente. Esse negócio está mexendo. É impressão minha. Ele está mexendo, meu Deus. Será que aqui tem a escada certa? Não, acho que é qualquer uma, né? Eu espero. Eu vou ir na sorte. Gente, a minha asa mexeu. Vocês viram? Quando eu pulo, nossa, eu não tinha parado isso ainda. Calma. Eu não tinha visto o que eu tinha que escolher. Aqui. Eu morri. Tá, vamos lá, galera. Tem uma pessoa ali. Tem uma fada ali na minha frente. Uh, será que alcançou? Pulo, alcançou? Ok, mais um checkpoint. Nossa, nossa, nossa. Quase que deu ruim. O que é isso? É uma nuvem? Parece ser uma nuvem, galera. Uh, ok. Osais estão alcançando a minha amiga fada aqui. Gente, vamos lá. Chega-nos mais casitas. O que é isso? Derbaram uns negócios aqui que tá cheio de veneno. Veneno não, poção mágica, gente. Que hoje eu estou no personagem. Pera, pra onde que eu tô indo, gente? Tô perdida. Ah, vai por aqui. Não. Ah, tá. Eu não posso encostar, eu acho. Isso, tá certo, certo. Tem um portal ali, gente. Eu tô curiosa pra saber o que é isso. Não tem nenhuma chave aqui, né? Eu acho que eu não perdi nenhuma. Bom, se é que ela tava bem na cara dura, eu acho que a próxima também. Também vai estar. Eu errei o pulo da ponte, mas ninguém viu. Ninguém viu. Uh, olha esse portal, gente. Vamos passar aqui pra ver pra onde nós vamos. Nuvens mágicas. Uh, arco-íris, gente. Que lindo. É tudo colorido. É tudo bem mais colorido. Gente, olha isso. Meu Deus. Que socorro. Gente, olha esse arco-íris. Que coisa linda. Ok, vamos lá, então. Gente, olha só. Tem um caminho aqui que tá invisível. Meu Deus. Gente, olha só esse nível aqui que é tudo em tema de arco-íris. De nuvem de cores. Ai, eu amo, gente. Bora lá. Eu não tinha visto. Será que é só nas amarelas? Eu acho que é só nas amarelas. Se não for só nas amarelas, eu vou ficar bem triste. Não, era só nas amarelas mesmo. Ok. Gente. Onde é que será que tá a próxima chave? Ah, lá. Tá a próxima chave, gente. Ok. Estamos com a segunda chave. Ai, então tá só mais duas. Porque são quatro. Ai, meu Deus. Estou ansiosa. O quê? Não. Parabéns, Natasha. Você errou o pulo fácil. Não. Não. Ok. Aqui. Deu boa. Gente, eu tô muito feliz sendo uma fada saltitante. Aqui. Ih, peguei mais uma chave. Aê, gente. Boa. O oficial é até longo, hein? Então vamos lá que a gente vai conseguir passar. Aqui. O que é isso? É tipo uns pilares, gente. Não sei. Tá, esse aqui eu tenho certeza que é de adivinhar de novo. Então eu já vou olhar aqui. Pera. Esse aqui também não. Ou será que não é que é de adivinhar? Não, gente. Esse aqui é na sorte. Gente, como é que vai? Ah, não é que é os dois, então é esse? Não, não é esse de novo. A gente vai ter que ir no adivinhar mesmo. Tá, eu vou dar amarelo. Talvez seja em escadinha, então. Vamos tentar. Amarelo. Amarelo. E esse aqui da canto também não. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu sou péssima nesses negócios. Aqui. Então, rosa. Aê. Boa, pessoal. Vamos lá, então. Gente, eu tô achando muito bonito esse hobby. Meu Deus, eu acho que é o hobby mais bonito que eu já joguei. Quase que eu fui ali, mas ninguém viu. Vamos pular aqui nas bolas mágicas coloridas. Ai, gente, é tudo muito lindo. Ok, tem uma plataforma aqui. Eu vou subir, né? Gente, eu não acredito que eu errei, não. A plataforma não foi sem mim. Não. Tá, lá tem mais um portal. Pra onde que a gente vai depois daqui? Boa pergunta, hein? Mas vamos lá que eu quero ver. Aqui, pusei. Que isso? Mais negócio de ajuda? Será que eu compro velocidade? Acho que a gente não precisa de velocidade, não. Eu já sou uma fada muito rápida. Vamos lá. Gente, lá tem mais cogumelos gigantes. E brum. Pulei aqui. Ai, meu Deus. Ok. Mais um checkpoint. Olha essas florzinhas. Gente, eu amo essas flores. Juro. Muito lindo, muito lindo. Vamos pular aqui nos corações. Corações. Muito amor. Gente, se vocês fossem uma fada... Ai, tá caindo. Se vocês fossem uma fada... Ai, eu não acredito que eu não peguei um checkpoint. Nossa, ainda bem que eu caí então, né, gente? Senão eu não teria visto. Gente, eu não tenho que pular. Não, eu vou ter que pagar daí. Nossa, ok. Gente, se vocês fossem uma fada, o que vocês fariam? Não sei. Eu queria ser uma fada, gente. Uma fada do dente aquelas, né? Frantar na casa dos outros. Imagina que legal. Frantar na casa dos outros. Roubar dente. Aquelas, né? Vamos lá, gente. Voltar aqui. Porque eu não sei como eu não peguei o checkpoint. Imagina se eu tivesse passado mais coisa. Agora foi. Estamos no nível 41. Gente, falta a metade quase. Falta a metade. Vamos lá. Vamos passando. E a gente vai conseguir. Uh! Aqui. Aqui. E boa. Passamos mais um. Gente, estamos quase no final aí aqui do mapa do arco-íris. Isso lá. Olha que uma escada toda colorida pra gente escalar. Amei, tá? Eu acho que eu não peguei o checkpoint. Olha, gente. A gente já ia passar por mais um sem pegar o checkpoint. Aqui. Gente, eu amo parkour. Olha que céu lindo. Ok. Vamos lá, galera. Falta pouco. Eu acho que o próximo tema aqui vai ser céu. O que mais tem a ver com fada? Talvez uma coisa mais floresta mesmo, sabe? Tipo, não. É que aquele era mais vila, né? Gente, não sei. É só nos vermelhos? Não sei qual vai ser nos vermelhos. Eu acho que vai ser uma coisa mais floresta fechada, sabe? Tipo, floresta encantada. Se não for isso, eu não sei. Porque cidade não pode ser. De noite, acho que também não. Eu acho que vai ser uma coisa floresta encantada. Vamos lá, então, gente. Uma coisa mais... Pé de feijão, não sei. João, não quero de feijão. Eu vou tirar a cabeça. Parabéns. A gente tá difícil aqui. Peraí. É que a gente pula muito alto. Peraí. Põe. Põe. Aqui. E boa. Hum, é que tem fogo. Tem que cuidar, hein? Tem que cuidar que eu não quero me queimar. Aí, foi. Minutos, cara. Aquiles. Ok. Estão subindo. Gente, eu acho que pode ser uma coisa mais ruim nos termos bem caverna também. Não sei. Vamos descobrir agora. Múveis mágicas. Bosques encantados. Gente, acertei. Mas é de noite. Eu já falei que não ia ser de noite. Gente, acertei. Nossa. Ok. Estamos no bosque encantado. Que isso? Tem um zinocão aqui, gente. Do nada. Parece aquelas balinhas finis. Ok. Tem um castelo ali. Será que eu alcanço? Não. Não, não, não. Ai, caí de novo. Gente do céu. Acho que eu tenho que vir aqui nesse primeiro. Beleza. Falta 20 fases só pra gente terminar. E faltam duas fases também. Então tem que estar por aqui as próximas chaves. Gente, meu Deus. Vamos lá. Olha só o castelo aqui. Tem mais um castelo ali. Eu acho que deve ser lá o final do céu. Mas acho que peguei. Eu acho que pode peguei. Ui, tem que ter cuidado que eu não quero cair na água, gente. Pelo amor de Deus. O dia que nós deixamos quando eu virar uma fada e cair na água. Aqui. Tá. Aqui tem uma escadinha. Tá. Acho que... Eu não sei se eu ia morrer. O que é isso? É de acertar? Ai, não. Errei já. Será que dá pra ver? Ah, dá sim. Dá pra gente descobrir aqui qual é pra passar. Esse aqui. Eu vou... Vamos lá. Aqui eu vou nesse, gente. Deixa eu ver se é de acertar esse aqui também. Esse aqui não. Eu acho que é no azul. Não, não. Tava no laranja, então. Pera. Também não é no laranja. É sempre no último que eu vou. Ok. Ai, tem um labirinto lá na frente. Ai, gente. Ainda não é na sequência? Sério? Tá. Tem que ser o laranja. Tô achando o laranja de novo. Não. Tá rosa, laranja e azul. Quem sabe? Só volta a ser o rosa de novo. Daí eu vou ficar um pouco triste. Era o rosa de novo. Rosa, laranja e rosa. É sempre o último que eu vou. Incrível. Ok, mais uma ponte. Eu descobri que eu tenho problema com essas pontes, porque eu sempre caio. Então eu vou ir com cuidado aqui. Vamos lá, mais cogumelitos. Por que tem dois cogumelos que estão brilhando nos outros? Não. Muito suspeito. É um labirinto. E não dá pra ver, porque ele é muito alto. Eu sempre vou pela direita, gente. Eu não sei. Mas no caso, eu sei que não tem nada na direita. Então a gente vai pela esquerda mesmo. Vamos ver. Será que tem alguma dica? Acho que é aqui que começa o labirinto de verdade. Gente, tem muitos cogumelos aqui. Ah, aqui tem caminho sim. Ah, é uma chave. Tá, eu acho que a gente tá no caminho certo. Porque se a gente pegou a chave, a gente tá no caminho certo, gente. Porque a gente teria que pegar a chave. Aqui, passamos. Uh, gente, olha só que lugar bonito. Gente, olha lá, tem poções lá na frente. Tá, tipo, escorrendo como se fosse tinta saindo daqueles canos, galera. Que lindo. Vamos lá, então. Vou ter só mais uma chave pra gente cumprir as lições, hein. Eu não sou uma fada má. Ai, que luz. Gente, várias poções. Essa poção aqui é a poção do like, caso você não tenha deixado. E essa aqui é a poção do se inscreva, caso você não tenha se inscrevido. Então, se você usou a poção, comenta aí se você já usou a poção, hein. Eu quero saber. Comenta um emoji poção aí nos comentários. Uh, vou ver. Ah, isso aqui é um unicórnio. Não sei se é um unicórnio. É um cavalo colorido, gente. Mas só pra ele ser colorido, ele é lindo. Gente, eu amo tudo que é colorido. Acho que eu já falei pra vocês, né. Mas tô falando de novo. Ai, meu Deus. É mais negócio de adivinhar. Tá, mas esse aqui eu consigo ver. Esse jogo gosta de colocar coisas de adivinhar, né. Só pra Natasha cair. Eu acho que é o azul. Não. É em zigue-zague. Vamos lá, galera. Eita, que eu já tô vendo o próximo portal ali na frente, hein. Já estou vendo o próximo portal. Tá, o próximo eu acho que vai ser tema. Tema de ruíndas. Ruindas não. Ruínas. Sei lá, gente. Ah, mas já tem mais uma chave aqui. Peraí. Uh, peguei. Gente, na verdade não tem mais tema não. A gente já tá no final. Ai, socorro. Até errei aqui. Pera, por qual que eu vou? Eu vou por essa aqui. Gente, a gente já tá no final do outro. Eu nem tinha reparado. Meu Deus. Estou ansiosa agora pro final. Vamos ver o que vai acontecer depois daqui, gente. Passamos bastante coisas. Bastante lugares. Pegamos todas as chaves. Eu quero um prêmio, pelo menos. Vamos lá, galera. Você completou com sucesso o hobby. Clicando confirmar, irá redefinir seu estágio e voltar pro início. Mas você terá mais um renascimento. Gente, vamos renascer. E voltamos pro Castelo das Fadas. Mas a gente cumpriu as missões. Nossa, tinha partículas aqui. Eu não tinha nem visto, gente. Deixa eu colocar aqui. Gente, agora eu sou uma fada brilhante. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. O link do jogo vai entrar na descrição, caso vocês queiram jogar também. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí